Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de supressores, principalmente do supressor que eu comprei da China. Isso mesmo, comprei na China. Pessoal, antes de mais nada, se você tem interesse em comprar um supressor desse, ou comprar qualquer acessório no Aliexpress, entre aqui na descrição do vídeo que você vai ter desconto lá nas suas compras no Aliexpress. Então vale a pena sim você acessar aqui na descrição esses acessórios todos. Tem luneta, tem red dot, para você poder comprar lá no Aliexpress com desconto, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, comprei dois supressores da China. Um pequenininho e um maiorzinho aqui, tá? Este pequeno, ele é todo em alumínio e ele é vendido como filtro de óleo lá no Aliexpress. É claro que eles fazem isso para burlar o sistema de fiscalização. Então eles vêm como filtro de óleo, mas nada mais é de um supressor, ok? Inclusive existe armas de fogo que usam filtro de óleo de carro como supressor. Você tem que tomar o cuidado para não cometer o mesmo erro que eu fiz, tá? Eu não me atentei às roscas dos canos e comprei este aqui errado, tá? Comprei este aqui errado. As roscas das maiorias das carabinas de PCP são de meia polegada UNEF de 20 fios. Eu comprei este aqui de 28 fios e não dá certo. Então não vou conseguir testar aqui ou mostrar para vocês. Mas vamos ao que interessa que é este pequenininho aqui. Ó, muito bacana. Feito todo em alumínio. Ele vem com os abafadores, tá? Olha só. Isto aqui é para segurar. Vai primeiro, tá bom? E os abafadores também são feitos em alumínio, só que eles não vêm furados. Para ele poder passar na fiscalização. Nos Estados Unidos tem essa restrição. Lá arma de fogo não pode usar supressor. Tá? Então eles têm esse problema lá. Então tem essa fiscalização lá. Então eles não vêm furados. Você tem que furar isso aqui. Eu utilizei uma broca de 8 milímetros. Por quê? Porque se eu errasse o furo, 8 milímetros passa o 5.5, tá? Então está aqui. Passei. Furei todos eles. Já veio com a marcação. Segurei com o alicate e furei. Não foi nada difícil fazer isso. Então furei. E vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abafadores. E a tampinha aqui também que não vem furada. Você tem que furar. Tá? Então está aqui. Esse aqui é o mais barato que você vai achar lá. Ele é bem pequenininho, bem leve e todo em metal. Ok? Esse outro ele é mais grosso, mas também é pequeno. Tá? Então ele é dessa maneira, assim. Olha só que bacana. Não consegui testar. Cada rosca ser diferente, tá? Então ele vai ficar para um próximo teste. Eu vou ter que comprar outro para testar, mas fazer o quê? Paciência. E esse aqui é o nosso, que ele é desenvolvido para qualquer tipo de calibre. 4,5, 5,5, 6,35 e até o 9 milímetros ele aceita, tá bom? Ele é todo em metal, a parte externa. Solta-se aqui. Esse aqui foi o primeiro protótipo que a gente fez dessa maneira. Então ele é bem longo aqui, mas os novos eles são um pouquinho mais curtos e usam uma mola para segurar. Esse aqui ele usa uma borrachinha para segurar, ele é bem completo. Esse aqui é um material em ABS. E ele aqui, toda a parte externa é alumínio, tá? Você pode usar em qualquer calibre. Esse aqui foi o protótipo, já não é mais assim. Ele é um pouquinho menor aqui dentro para dar um espaço maior, para abafar um pouquinho mais, ok? Então vamos ao que interessa, tá bom? Vamos ao que interessa. Vamos pegar aqui esta caçadora. Essa caçadora aqui está com 160 bar. Está com 160 bar, ok? Tem também esse handguard muito lindo e tem esse supressor que foi desenvolvido só para esse modelo aqui. Só esse modelo tem esse supressor aqui e esse aqui também, tá? Mas é, as que acompanham esse handguard lindo, maravilhoso aqui, muito bonito, tem esse supressor. Então vamos colocar aqui e vamos disparar. Então aumenta o volume aí do seu áudio. Deixa no máximo para vocês verem quais são as diferenças, se vale a pena ou não. E tira suas próprias conclusões. Lembrando que nós estamos com o quarto local fechado. Vou colocar só no primeiro estágio. Então está aqui disparado. Esses supressores aqui não servem nessa arma, tá? Não servem nesse sistema aqui. Então eu tenho que tirar. Mas é muito difícil tirar. É uma complicação tremenda. E vamos colocar esse outro cano. Esse outro cano aqui também é 18 polegadas. É o mesmo cano. O que muda é o handguard. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar esse handguard aqui. Beleza? Bom, vamos começar com esse aqui da China pequenininho, ok? Rosca está certa. A rosca é uma meia polegada com 20 fios, 1NF. Vamos colocar aqui. Vamos fazer um disparo também em primeiro estágio. Ok? Vamos lá. Abafou também, tá? Vamos colocar esse outro aqui. O grandão. Também vou fazer o disparo em primeiro estágio. Abafou também. Se você colocou o volume no máximo, você vai ver que são muito semelhantes os abafamentos, né? Vamos dizer assim. Ele abafa os três modelos. Tanto o nosso novo, quanto da China, quanto este grandão aqui. No primeiro estágio, todas elas abafam maravilhosamente. Tá bom? Então, fiquem a seu critério, a sua decisão aí. se vale a pena importar ou não. O valor é muito baixo. Esse supressor aqui, eu paguei, acho que 70 reais. Então, sim, pelo preço eu compraria. Sim, sem dúvida alguma. Claro que eu gostaria que vocês comprassem o nosso supressor. E lembrando, que esse supressor é feito sob medida. Só serve nessa arma aqui. Só serve nesse handguard aqui. E esse supressor bruto aqui, serve para todos os calibres, inclusive, com handguard grande assim, grosso, fica muito bonita também, tá? Mas, todos eles abafam, todos eles funcionam. Todos eles, na minha opinião, tem o mesmo qualidade de trabalho. Ou seja, todos eles são muito semelhantes. Tá joia? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.